Sanchez é o primeiro da fila. 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 O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. É a chance de aumentar a vantagem. O goleiro foi mais esperto que o goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. O goleiro foi mais esperto que o goleiro foi mais esperto. O goleiro foi mais esperto que o goleiro foi mais esperto.